Seresta da Clecinha É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir, sapo calada Vacilou e perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, o que é que eu chamo? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado É que eu não aceito, coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais pra engolir, sapo calada Vacilou e perdeu, quer voltar, mas é tarde Vai embora da minha vida, vai embora da minha vida, o que é que eu chamo? Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Conta pra ele o que você fez Que uma mulher foda virou sua ex Que ser o bichão agora engole calado Outro valorizando Que era pra você ter valorizado Seresta da Clecinha Prepara o chipre que é só pedrada Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele foi sua ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar Que quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você Só doer Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele foi sua ilusão Porque não fez amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Te deixa na mão depois de ter transado E não realiza suas fantasias E quando rolar na cama E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou amor que ele não te deu E quando me amar de novo E quando me amar de novo Você vai lembrar E quando me deixou te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você Só doer Serença da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada Deus te proteja Te concebe sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor É muita sofrência Bebê Deus te proteja Te concebe sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino é te amar Você é tudo que eu sonhei És minha rainha És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor Vem cá meu amor Tu és minha vida Vem cá meu amor Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só por descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado abriu o pescoço Mas cansei É o fim De nós dois Depois de um ano e pouco Sempre em me buscar Chamando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só por descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado abriu o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Sempre em me buscar Chamando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Chamando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Era alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sou eu chor e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu dia Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto E resta alguma esperança E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida, da minha vida Seresta da classinha, essa é pra você meu amor Sonhar contigo, por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim A melhor serencha do mundo Oh bebê, essa aqui é pra recordar de gostoso, hein Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos, calar tua voz Um longo beijo E ter-te sempre bem junto a mim Viver te amando, ser só teu até o fim Seresta da classinha Oh bebê Bota mais um, garçom Hoje é só encher e derramando Eu sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continue em mim crescendo Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Prepara o chifre que é só pedrada Você nem lembrou Esse dia abençoado Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continue em mim crescendo Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Seressa da Clézinha Seressa da Clézinha Seressa da Clézinha Seressa da Clézinha Sei que quando me for Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo O calor do teu corpo em noite de desejos Que a gente passou, que a gente se amou Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Pois só te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Don't cry, baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Basta você pedir que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente Quero viver na vida inteira ao teu lado Ser somente amigo, eternos namorados Basta você pedir que eu fico pra sempre Você está dividida, eu posso entender Mas eu sei que esse outro não ama você Força te faz chorar, só te faz sofrer E eu venho de longe, só te faz sofrer Não chore mais, meu bem 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 Você fala que tá nem aí pra mim Mas não consegue disfarçar É o tempo todo pensando em nós dois Tá visível, tá no ar Na balada você chega, fala oi Vira a cara E o povo aqui já sabe de nós dois Porque ainda quer escrever Bora pro bebê, bora pro bebê Bebê, deixa beijar, bebê Bora pro bebê, bora pro bebê Bebê, deixa beijar, bebê Não adianta esconder Quando o amor chega, ele vem à tona Assume que me ama Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como muda a história Então veja aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então veja aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido A melhor seressa do mundo Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou a arma Na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então veja aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa E a culpa é nossa Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Mas seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça É por você É por você que canto É por você que canto Amores imortais Não é só na letra Não é só na letra Amor não é só na letra E o pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe assim Quando vai me amar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando onde você está Pensamento ainda te desenha Só você, mas ninguém sabe assim Quando vai me amar? Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Amanheceu e ainda não dormi Olhei no espelho e ainda não dormi No meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Prepara o chifre que é só pedra Prepara o chifre que é só pedra Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo Vi no seu corpo arranhão Meu senso sentido ativou e eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito que Você elogiava sua boca Amei o book de fotos que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr o fim no casamento Você brincou de trair Logo eu agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Eita minha amiga Clessinha Modo sexto sentido ativado Intuição de mulher nunca falha só Falha nada Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo Vi no seu corpo um arranhão Meu sexto sentido ativou e eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito que Elogiava sua boca Amei o book de fotos que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr o fim no casamento Você brincou de trair Logo eu agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Do que minha intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar E você mora Se você mora De pôr o fim no casamento É bem mais fácil a lua para de brilhar E você mora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto